E algo que a gente precisa refletir na nossa vida enquanto vivos ainda, sobre essa questão passageira da vida. E a vida o tempo todo ela vai estar nos convidando para olhar para ela desta forma, que é tudo transitório, é tudo passageiro. E a gente pode viver de uma forma muito mais leve nas nossas relações, a gente pode viver de uma forma muito mais leve na nossa vida, se a gente compreender isso. E compreender isso nem sempre é fácil, porque primeiro nós temos que olhar para diversos aspectos da vida e a gente vê assim, ok, isso é passageiro. É como se a gente precisasse assumir isso dentro da gente. E se você consegue assumir isso, é algo muito bom. Agora, pode ser algo muito desafiador também. Pode ser desafiador você assumir que aquilo que você acha que lhe fazia feliz é passageiro. Porque você pode achar que ali você vai estar perdendo também a sua felicidade. Eu vou dar um exemplo como que isso acontece. Imagina uma criança ali olhando para a água e o reflexo dela na água. E aí ela começa a brincar com aquela água. E ela, por algum momento, ela não quer mais se ver ali naquele reflexo da água. Ela não gosta daquilo que ela está vendo. E aí o que ela faz para acabar com o reflexo da água? Ela mexe na água. Ela mexe na água e aí parece que some o reflexo da água. Parece que ela some. Parece que funciona. Ela mexe na água e funciona. Só que depois a água novamente mostra refletir ela mesmo. E ela não gosta do que está vendo. E vamos imaginar que nesse momento, para ficar mais fácil, ela não esteja gostando do penteado dela. O penteado dela não está bom. Ela olha no reflexo. O penteado não está bom. O que ela faz? Ela mexe na água. Porque mexendo na água, aquilo lá some. Parece até mudar. Mas, de verdade, depois aparece novamente. E o que acontece? Será que, na nossa vida, a gente não está buscando essa transformação, mexendo nesse reflexo da água, ao invés de mexer na gente mesmo? Então, a gente precisa fazer um caminho diferente de compreender que aquilo que eu estou vendo na minha vida, aquilo que está acontecendo na minha vida, é um reflexo de algo que eu estou vivendo internamente. Aquilo que eu vejo lá fora é um reflexo de como eu estou internamente. E aí, existe um segundo movimento, quando a gente entende isso. Quando a gente entende assim, ok, aquela visão que eu estou vendo num reflexo de uma água, por exemplo, ou se você olhar para um espelho. Não é o espelho. Você pode tentar mudar o espelho ali. Você não vai estar mudando realmente a raiz da situação. E a gente pode passar a grande parte da vida assim, tentando mudar as coisas lá fora. E o mais interessante é que isso cria um ciclo vicioso. Por que vicioso? Porque parece que funciona. O mais interessante é isso, é porque parece que funciona. É porque... Deixa eu desligar esse ar aqui. Está dando um barulho alto. Porque quando a gente faz esse movimento, a gente encontra um certo alívio. Se você está numa relação e você está insatisfeito com o jeito de ser daquela pessoa, o que você vai fazer? Você vai falar assim, olha, eu quero que você muda para que eu possa me sentir mais feliz. Ela muda temporariamente. E parece que funciona. Parece que aquela sua insatisfação vai embora. Parece que você fica bem por um tempo. Só que se você não olhar para a raiz do problema, sabe, esse sofrimento permanece. Imagina uma pessoa que não se sente amada. Ela diz assim, não, já sei, eu vou pedir para as pessoas falarem que me amam. Parece que funciona. Você mexe lá fora e parece que funciona. Elas falam, eu te amo. No primeiro momento, você... Parece que é bom. Mas ainda... A gente sente no fundo que falta algo. Porque a gente mesmo não acredita. Se a gente mesmo não se ama, a outra pessoa vai falar, eu te amo. E no fundo, vai ficar sempre faltando algo. Então, isso serve para diversos contextos. Com as nossas emoções também. Você pode estar vivenciando uma emoção. Parece que funciona. Parece que funciona. De repente, você está triste. E aí você fala assim, já sei. Eu vou me anestesiar disso de alguma forma. Parece que funciona. E aí a gente continua. Porque, por um determinado momento, a gente encontra um alívio. E a gente vai seguindo nessa lógica. Porque esse alívio, ele muitas vezes nos dá um certo conforto. E a gente entende, não está funcionando mais. O que eu preciso, eu preciso de mais. Eu preciso de um alívio ainda maior. Isso acontece com diversas coisas. A pessoa está infeliz. Às vezes, a forma dela, dela suprir essa infelicidade é com bens materiais. Ela vai precisar cada vez de ter mais coisas. De ter mais coisas e mais coisas e mais coisas. E o que acontece? A vida é passageira. Tudo é transitório. E aquilo que a gente parece que tem, em determinado momento, a vida mostra que a gente não tem. Que a gente não tem mais. Então, a quarta-feira de cinzas veio para nos lembrar isso. Tudo é transitório. Tudo é passageiro. Tudo na vida chega a um fim. Algo nasce, permanece e vai embora. E aí, ok. Então, a o que eu vou me apegar agora? Se tudo é transitório. Por que isso é tão difícil? A gente aceitar a vida desta forma. Por que é tão difícil? Eu ver a vida desta forma. Eu viver a vida desta forma, né? E muitas vezes isso é difícil, porque a gente precisa lidar com algumas crenças nossas. Imagina, teve um tempo atrás que eu vi um vídeo. Um vídeo muito interessante, né? Era uma criança e ela estava na beira do mar. Só que a água batia assim na canela dela. Na cintura, assim, sabe? E ela não sabia que batia na cintura. E ela estava segurando, como se fossem aqueles espaguetes de água. E ela estava segurando aquele espaguete. E estava com medo de se afogar. E ela batia a perna, batia e gritava socorro, socorro, socorro. Com medo das pessoas tirarem o espaguete. E a pessoa estava ali querendo tirar o espaguete. E uma outra pessoa falando com ela, está raso, está raso. E ela gritava, socorro, socorro, socorro. E ela não queria soltar. Só que ela não sabia que soltando, ela pisa no chão. E fica tudo bem. Soltando, fica tudo bem. Porque existia ali uma crença. Naquela crença. Uma crença de que, poxa, aqui deve estar fundo demais. E é uma crença que não é verdadeira. Então, o nosso sofrimento na nossa vida, ele é baseado numa crença que não é verdadeira. Em algo que a gente acredita que não é verdade. E por não ser verdade, a gente se relaciona com o mundo a partir de um lugar nosso que não é quem a gente é.